Lívia leu um livro nas férias em 4 dias. No primeiro dia, leu um terço do livro. No segundo dia, leu um terço do que faltava. No terceiro dia, leu 10 páginas a mais do que tinha lido no segundo dia. No quarto dia, Lívia leu as 30 páginas que faltavam para acabar o livro. O número de páginas desse livro é... Bom, galera, questão tranquila. No primeiro dia, ela leu um terço de X. X é o total de páginas do livro. Logo, restam dois terços de X. O restante que ela falta ler vai ser dois terços de X. No segundo dia, ela leu um terço do que faltava. Então, ela vai ler um terço do que faltava, que era dois terços de X. Isso aqui vai ser igual a dois X sobre nove. No terceiro dia, ela leu dez páginas a mais do que tinha lido no segundo dia. No terceiro dia, dez páginas a mais do que havia lido no segundo dia. Dois X sobre nove mais dez. E no quarto dia, ela leu as 30 páginas que restavam. Então, dia quatro, 30 páginas. Acabou a questão. Você vai agora somar os quatro dias e igualar ao montante de páginas, que é X. Agora, basta você fazer as operações matemáticas. Observe. Um terço de X, dois X sobre nove mais dois X sobre nove. Isso aqui ficou quatro X sobre nove. Dez mais trinta, quarenta. Agora, você pode tirar o MMC. O MMC vai ser nove. Aí, você vê, nove dividido por três, três. Está aqui. Nove dividido por nove, um. Nove dividido por um, nove. Está aqui multiplicando quarenta. E aqui vai ficar nove vezes X. Aí, você pode agora cortar. Fazer a continha matemática. Três X mais quatro X mais trezentos e sessenta é igual a nove X. Sete X mais trezentos e sessenta é igual a nove X. Trezentos e sessenta é igual a nove X menos sete X. Dois X igual a trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta é igual a trezentos e sessenta é igual a trezentos e sessenta é a nossa resposta. E o número total de páginas do livro que Lívia está lendo. Então, se vocês gostaram, se inscrevam e dêem o like. Um grande abraço e até a próxima.